A partir de amanhã, todo brasileiro vai fazer parte do Cadastro Positivo, um banco de dados de informações financeiras que identifica o bom pagador. O consumidor vai receber uma nota de acordo com a quitação das dívidas. Agora, todo brasileiro vai participar do Cadastro Positivo. A adesão ao repasse de informações sobre o histórico de pagamento dos consumidores não precisa de consentimento e passa a ser automática. O Cadastro Positivo não é novidade. Ele existe desde 2011, mas a adesão era voluntária. Hoje, o banco de dados contém informações de aproximadamente 6 milhões de clientes. E a expectativa é de que esse número salte para 110 milhões com a atualização. E o cidadão não precisa se preocupar. O Cadastro Positivo reúne somente informações sobre operações de crédito quitadas ou em andamento. Inclusive, cartão de crédito, cheque especial e financiamentos. Nenhum dado que não estiver vinculado à análise de risco de crédito vai ser repassado. Facilitará muito a vida do consumidor na obtenção de um crédito para pegar um apartamento, financiamento, um imóvel, para comprar uma geladeira, para comprar uma televisão, ou então pegar empréstimo mesmo pessoal para algum investimento, alguma coisa. E esta reputação será considerada pelas instituições financeiras na hora de conceder crédito ao consumidor. A nota ou o score aumenta ou diminui de acordo com a quitação das dívidas. Foi criado uma estrutura de interoperabilidade entre os cadastros. Então, o consumidor pode acessar qualquer um dos gestores de banco de dados para exercer os seus direitos, por exemplo, de saída ou de congelamento da sua nota. A gente tem algumas regras do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central para normatizar esse registro que a gente exige para os cadastros aqui no Banco Central, que dá mais robustez para o processo, mais segurança. Para quem nunca teve acesso a crédito, o cadastro positivo vai ser construído a partir dos pagamentos em dia das contas de água, energia e telefone. Eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo, né? Pagar. Se você não pode pagar, então não faça a conta. Obrigado.